O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada novo É uma convenção que nem dá um segundo É quem diga que é um divino de sério profundo É o dobro de um criador, de um atitude, ressalta de amor Você é um fielo de prazer, o que dizia que deve ser Ela diz que melhor é morrer no ar, jamais não é, e o velho é sofrer Eu só sei que confio na mocinha, a moça eu ponho a força da fé Todos nós fazemos a vida, como der ou puder ou quiser Sempre desejada, por uma língua esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E até tudo, outra rola, que a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é o que dizia, é o que dizia Viver, que não terá vergonha de despedir Cantar e cantar e cantar, alegria de ser um eterno aprendiz Eu sei, que a vida desse ia ser bem melhor que será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Viver, que não terá vergonha de despedir Cantar e cantar e cantar, alegria de ser um eterno aprendiz Eu sei, que a vida desse ia ser bem melhor que será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita E é bonita, é bonita E é bonita E a vida, e a vida o que é diga da lesão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é um movimento Ela é aventura ou lamento O que é, o que é, meu irmão A quem parece que a vida é gente, é um nada ou um tempo É uma conta, é um beijo que lhe dá um pergunto A quem diga que é um segredo, um mistério profundo É o topo do criador, uma tipo de receita de amor Você tinha muito prazer, ele disse que a vida é feita Ela disse que já leva o repôs, amada não é Eu não sei, eu não sei, eu não sei se sabe, eu ponho a força da fé Todos nós fazemos a vida como deram o que deram o que deram Sempre devenciada, formada e desejada Ninguém já era morto, só a saúde só E a pergunta rola, minha cabeça agita Eu fico com a colega da roda Eu fico com a colega da criança, com a vida Da bonita e a bonita de bala E ver, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A alegria de ser o eterno aprendido Eu sei, que a vida devia ser Pensa, já lhe será Mas isso não me impede que a bonita É bonita, é bonita É bonita, é bonita 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 Amém. 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 Amém.